O que é o Brasil? O que é o Brasil? Aproximação, vai fazendo aproximação A Amazônia é assim o tempo todo Natureza pura Tudo de mais belo e bonito Vai chegando, vou mostrar para vocês Como é que é uma abordagem Como é que é chegando Para abordar Mostrando para vocês Como é que é chegando, aproximação A perícia de um piloto A perícia de um piloto Está aí Mostrando para vocês o que é a perícia de um piloto Para chegar para parar ali Para na margem do rio Solimões Entrada do Carapé Olha aí Chegando devagarzinho Só na descaída da água Está indo só pela correnteza Deixando chegar só na correnteza Vai encostando devagarzinho Aí a perícia do piloto O maquinista Que comanda as máquinas Os grandes navios da Amazônia Está vendo aí? Comandando uma máquina dessa Com mais de Trezentos passageiros Toneladas de carga E aí vai chegando Aproximando Fazendo aproximação Está ali Virou lateralmente Está lá Preparado já Para fazer o acostamento Uma coragem Lá na beira Melinda de Solimões Alto Solimões da Amazônia 5 horas e 28 minutos Coisa linda Está aí o sol O sol da madrugada O sol da manhã De Belém de Solimões O sol da manhã De Belém de Solimões Está lá Obrigado a todos Que assistem o canal E um bom dia Isso é Amazônia Isso é Brasil Valoriza nossa Amazônia